Uma mulher morreu hoje pela manhã depois de ser atropelada no quilômetro 2 da BR-174, o bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. Segundo testemunhas, momentos antes de atingir Francisca Maria da Silva Felipim, de 55 anos, que estava caminhando, o veículo bateu em um ônibus escolar depois de tentar uma ultrapassagem e ficou desgovernado. A mulher foi arremessada para um terreno ao lado da pista e morreu no local. A delegacia é especializada em acidentes de trânsito. Investiga o caso. E olha, poucos motoristas têm aderido à Carteira Nacional de Habilitação Digital. O serviço já está disponível aqui no estado e tudo é feito pela internet. Esquecer a Carteira Nacional de Habilitação em casa não é mais uma preocupação para o motorista. Agora existe a CNH Digital. Você vai fazer o download do aplicativo CNH Digital em qualquer plataforma de celular, iOS ou Android e vai colocar aquele código de ativação, criar um PIN e automaticamente você vai obter a sua CNH Digital no seu smartphone. Só que a procura pelo documento aqui no Amazonas é baixa. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito, o Amazonas tem atualmente 705 mil motoristas habilitados, mas apenas 2.388 aderiram à CNH Digital. Entre esses poucos motoristas que já estão com a CNH Digital em mãos está o Rafael, que tirou a primeira habilitação recentemente e logo procurou baixar a novidade. Então a comunidade é bem maior e você não corre risco de perder a sua CNH física, né? Porque na verdade o digital também é um original. Mas é complicado tirar a CNH Digital? O Rafael vai me ajudar a tirar essa dúvida. Antes de instalar o aplicativo, o motorista precisa fazer um cadastro no site do DENATRAN. Depois, disponibilizar as informações pessoais do usuário. O roteiro explicativo com o passo a passo do cadastro está disponível no site do DETRAN. Aí você baixa o aplicativo, coloca uma senha que o site vai fornecer, cadastra outra senha no aplicativo e pronto! CNH Digital em mãos. A legislação que rege, que criou a CNH Digital impõe que ela tenha a mesma validade jurídica do documento impresso. Então o mecanismo, o processo é um pouquinho trabalhoso, mas nada que impeça a população de modo geral a obter o seu documento digital. O serviço é gratuito e o acesso é pela página do DENATRAN na internet. O itinerário de algumas linhas de ônibus que trafegam pela rua Ramos Ferreira na Aparecida vai ser alterado. É que o local passa por obras na rede de drenagem. A obra já dura um mês. A estrutura não tem suportado o fluxo das águas, das chuvas, por isso foi preciso refazer. Segundo a Seminf, os trabalhos começam na rua Coronel Salgado e terminam aqui na Ramos Ferreira. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, o serviço de correção da rede de drenagem deve finalizar até o começo do mês de setembro, onde 450 metros de tubulação estão sendo trocados. Por conta das obras, as linhas de ônibus 110, 112 e 129 precisaram mudar os itinerários. No sentido centro-bairro, de quarta a sábado, entre as sete da noite às cinco da manhã. O desvio foi necessário depois que um ônibus do transporte coletivo caiu em uma cratera na via. Agora, os ônibus seguem o itinerário normal até a rua Ramos Ferreira, depois desviam pelas ruas Coronel Salgado e Alexandre Amorim. Para os carros, nada mudou. Pode melhorar, só que eles deveriam trabalhar com limpeza, porque jogassem uma água depois que terminassem de cavar. Dia de quinta-feira aqui, que eles cavam à noite, todo dia no sábado, ou na quarta, na quinta-feira está uma imundície só aqui, ninguém aguenta aqui a poeira. A gente tem que acordar cedo para limpar, senão não consegue trabalhar não. A sobredenagem muda, mas se ele ajeitar a estrutura aí, aí melhora. Os trabalhos são realizados a partir de quarta-feira e seguem pelo fim da semana para não atrapalhar a feira do bairro. Manaus vai receber reforço de doses da vacina contra o sarampo. Os novos casos confirmados da doença deixaram as autoridades em alerta. O vigésimo informativo epidemiológico de monitoramento dos casos de sarampo confirmou novos números da doença e aumenta a preocupação das autoridades. Segundo o secretário, o estoque de vacinas foi reforçado para atender a demanda desse final de semana. Nós temos reforço agora nesse final de semana, chegaram mais de 60 mil doses. Então a gente tem hoje vacina nas unidades para atender a toda a população que procura as nossas unidades de saúde. Para o Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica, o DEVAE, a Zona Leste ainda é prioridade nas ações. Porque ainda tem uma incidência maior entre os outros distritos de saúde. Até porque tem uma população importante, tem aglomerados e sabemos que tem, às vezes, condições de vida em alguns locais bem preocupantes. Os pais do Renato, de 3 anos, estão muito preocupados com o surto do sarampo em Manaus. E por isso trouxeram o filho para receber a vacina. A Daiane tem 24 anos, é casada e tem uma filha. Hoje, com a caderneta na mão, foi a vez dela ser imunizada. Eu ainda não tinha vacinado, então achei importante eu também me imunizar, não só eles. A Secretaria de Saúde continua em campanha e convoca toda a população para vacinação, mesmo que já havia tomado. No próximo bloco, o uso de canudinhos plásticos pode ser proibido aqui em Manaus. A gente volta já já.